A Marinha e a Força Aérea Brasileira vai receber 27 helicópteros modelo H-125B para atender a demanda de uma aeronave de instrução de voo para a formação de pilotos das duas forças. Seria destinado 15 aeronaves para a Marinha e 12 para a Força Aérea. A ideia de padronizar as aeronaves pode levar ao futuro próximo a criação de uma escola única para as forças armadas nesse requisito. A FN Minimi é uma metralhadora ligeira, desenvolvida pela empresa Bélgica. Utilizada pela primeira vez no final dos anos 70, está agora em serviço em mais de 75 países, inclusive no exército brasileiro. A Minimi é uma metralhadora leve, pode ser alimentada por correia ou alimentada a partir de carregador. É configurada em várias variantes. Um modelo padrão, como uma arma de pelotão ou de apoio de pelotão. A versão para paraquedista. E um modelo de veículo, como armamento secundário para veículos de combate. A manobra de flanco é uma tática militar ofensiva que visa contornar as alas das posições inimigas, atacando seus flancos, lados ou a sua retaguarda. Tendo suas vantagens como evitar as defesas principais do inimigo, possibilidade de concentrar forças apenas sobre a fração das tropas inimigas que está no flanco atacado, possibilidade de causar surpresas táticas, possibilidade de isolar o inimigo na sua retaguarda, interrompendo suas linhas de comunicação, possibilidade de cortar as vias de retirada do inimigo, evitando que este escape entre várias. Logicamente, essas manobras também há seus riscos de uma contrapartida do inimigo. O destino final do ex-Portas Aviões São Paulo deve ser mesmo o fundo do mar. A Marinha do Brasil teria confirmado a veículos de imprensa a intenção de afundá-lo. A embarcação está em alto mar, na altura de Pernambuco, desde o dia 20 de janeiro, quando um navio da Marinha, acompanhado da fragata União, assumiu seu reboque após sua dona desisti-lo de levá-lo para a Turquia. Desde o final do ano passado, a Marinha tem dado indícios de que a situação do navio é cada vez pior, com a degradação das condições de flutuabilidade. Por isso, o naufrágio internacional, por meio de explosivos, seria o caminho para o fim do navio.